Eu sinto um bater cá dentro de mim É um toque de prazer por causa de ti Eu gosto de sentir o doce vibrar Que me põe a sorrir e me faz sonhar É o amor, amor, num grito de dor Sem tamanho nem voz Eu sinto o anseio por dentro de mim Neste amor sem freio somente por ti É o amor, amor, num grito de dor Eu canto a sorriso Sem tamanho nem voz Espero que sintas o mesmo por mim Não quero que mintas És tudo pra mim Meus olhos são faróis Seguindo os teus Uma cegueira a dois Pela mão de Deus Aposto no bater Do meu coração Sem ti não sei viver Dá-me a tua mão É o amor, amor Eu canto a sorriso Num grito de dor Sem tamanho nem voz Eu sinto o anseio por dentro de mim Neste amor sem freio somente por ti Amor, amor, amor Eu canto a sorriso Num grito de dor Sem tamanho nem voz Espero que sintas o mesmo por mim Não quero que mintas És tudo pra mim Amor, amor, num grito de dor Eu canto a sorriso Num grito de dor Sem tamanho nem voz Eu sinto o anseio por dentro de mim Neste amor sem freio somente por ti Amor, amor Eu canto a sorriso Num grito de dor Sem tamanho nem voz Espero que sintas o mesmo por mim Não quero que mintas És tudo pra mim Amor, amor Eu canto a sorriso Num grito de dor Sem tamanho nem voz Espero que sintas o mesmo por mim Não quero que mintas És tudo pra mim Amor, amor, num grito de dor Obrigado.